Olá gente, tudo bom? Nós estamos hoje há oito dias com a perseguição do Lázaro e eu estou mostrando aqui uma técnica, a visão das câmeras térmicas ela é muito melhor do que a infravermelho, então essas câmeras térmicas tem uma visão noturna muito boa e até de dia também na mata, nós sabemos que o nosso corpo emite calor e eu acho que a polícia, não sei se ela está usando essa técnica aí, mas é uma técnica que pode ser usada nós estamos vendo a visão de um drone fazendo uma busca noturna e daqui a pouco vocês vão ver ali o cidadão ali, o cidadão ali humilhante, o vagabundo poderia ser o Lázaro, esse amaldiçoado aí, que matou uma família e várias outras pessoas então aquela história, não dá para escapar da tecnologia olha aí, mostrando aí, não tem como fugir, só se ele estiver morto frio mas se estiver com calor aí de presença, olha aí uma camerazinha dessa aí, super barata aí, que a polícia poderia ter no momento desse não adianta só ir utilizando trilha e tal não, tem que usar tecnologia com drone, helicóptero, quem sabe, mas com esse aparelho aí uma camerazinha térmica aí, não tem como, se fosse o Lázaro escapando, já teria pego vamos ver aí a câmera térmica versus a câmera infravermelha nós temos desse lado aqui, olha só a visão como é que é na câmera térmica aí, agora vamos para outro exemplo aí na mata, de manhã, câmera infravermelha olha só como a câmera térmica é mais eficiente e aqui nós temos aí um possível afogamento você nem consegue ver a pessoa aqui com a visão térmica aí, tá? operação de resgate no mar, que é uma tecnologia já usada então pessoal, é isso vamos ficando por aí, forte abraço então pessoal, é isso O que é isso?